Fala, concurseiro! Fala, concurseiro de todo o Brasil! Monster na área, professor Yuri. Agora vamos estar abordando com vocês aqui inquérito policial. Beleza? Pra você que vai fazer aí Polícia Civil da Bahia, investigador de polícia, essa aula é de extrema importância, pois aqui nós vamos tratar do objeto principal da existência da Polícia Civil, né? Que é o inquérito policial. O que seria um inquérito policial? Vamos trazer aqui conceitos, beleza? A finalidade do inquérito policial e logo após eu vou analisar alguns artigos. Por que eu falo isso? Porque ainda mais pra quem vai fazer o concurso pra Polícia Civil, né? É de extrema importância pra instituição ter policiais que saibam aí o verdadeiro objeto da Polícia Civil, beleza? Ou seja, a existência do delegado, escrivão de polícia, inspetor, investigador, perito. A finalidade essencial é complementar, né? Concluir inquéritos policiais. Ok? Então, assim, dê máxima atenção nessa aula. Tire aí qualquer distração que você está tendo aí e vamos fazer aqui dicas pontuais, beleza? Que eu julgo de extrema importância para a sua prova. Olha, quando nós falamos em inquérito policial, aqui nós temos o conceito de inquérito policial que eu quero que você entenda também. Por mais que vocês estejam começando a caminhar agora, é o primeiro concurso, ou começou a estudar há pouco tempo, vou usar uma linguagem bem tranquila que dê pra você entender também a matéria. Chega na hora da prova, reproduza, tá bom? Eu sempre gosto de advertir que o que vai te diferenciar, né? O que diferencia o candidato que atinge lá as primeiras colocações daqueles que atingem a última colocação ou nem são aprovados, são que as questões fáceis e médias, os candidatos de alto nível não erram, cara. Não erram, né? Eles deixam pra errar uma ou outra de quesito diferente, né? De aquela que cobrou algo bem atípico mesmo do concurso. E eu quero te preparar pra acertar as questões fáceis, difíceis, beleza? E as médias. As difíceis é a questão a conceito, né? As intermediárias ali é a que traz prazo, tranquilo, e as fáceis é aquela que traz algo ali bem tranquilo ali, que você olhou, marcou, sem dúvida. Beleza? Vamos lá. Quando nós falamos de inquérito policial, eu fiz questão de trazer um material aqui que tenha conceito, beleza? Elaborei o conceito. Esse conceito, ele vem aqui de alguns estudos que são feitos por doutrinadores que tentam explicar sobre o inquérito policial. Primeira coisa, olha, o inquérito policial, ele é um procedimento inquisitorial, beleza? Procedimento administrativo, gravem isso, procedimento administrativo inquisitorial. Presidido pela autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia, trata-se de um conjunto de diligências objetivando a colheita de elementos informativos sobre a autoria e materialidade. Galera, vejamos bem, quando nós falamos em inquérito policial, a primeira coisa que eu quero que você grave, aí é a seguinte, procedimento administrativo, beleza? Não é processo criminal, não é processo administrativo, beleza? Mas sim, procedimento, o que é procedimento, professor? Conjunto de atos, beleza? Procedimento administrativo inquisitorial. Inquisitorial. Esse inquisitorial, ele não está aqui à toa, porque, quando nós falamos em processo judicial, processo administrativo, a Constituição Federal, ela impõe, né, que deve-se observar o contraditório e a ampla defesa. Em sede de inquérito policial, não há observância ao contraditório e a ampla defesa, beleza? Por isso é que ele é um procedimento administrativo, né, que nós chamamos também de uma fase pré-processual, aonde não há observância, aí, ao contraditório e a ampla defesa. É o que ainda se entende do inquérito policial, né? Há, né, umas outras posições surgindo, aí, né, ainda mais na atualidade, né, do contexto atual da figura do delegado de polícia, que isso é um pouco mais aprofundado, não vou trazer para vocês, que não é de relevância para o concurso de investigador, mas há, né, um outro lado surgindo de que não se trataria de um procedimento, mas sim de um processo e que o contraditório e a ampla defesa, ele seria aí um contraditório e a ampla defesa diferido, né? Mas hoje o que prevalece é que ele é um procedimento administrativo inquisitorial, beleza? Primeiro ponto. Bem, na sua prova, o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, né, que se submete ao sistema acusatório, beleza? O que é o sistema acusatório? Né? Ampla defesa, contraditório, isso está errado, beleza? Por quê? Porque o inquérito policial, ele não se submete ao sistema acusatório, mas sim ao sistema inquisitivo, beleza? O delegado ali é aquele que vai buscar não somente imputar alguém, algum determinado fato delituoso, mas sim buscar uma verdade, beleza? Sobre os fatos, seja aquele investigado autor ou não, beleza? Outro ponto interessante, quem é a autoridade competente para presidir um inquérito policial? Galera, se na sua questão vir falando que o promotor de justiça, juiz, ele pode avocar a presidência do inquérito, já vi isso em prova, eu falo, pois já vi isso em prova, em questões, galera, a questão está errada, beleza? O delegado de polícia, ele é a única autoridade responsável presidir o inquérito policial. Se o Ministério Público quiser investigar, ele vai usar do que nós chamamos aqui do... Eu vou me recordar da nomenclatura, que eles utilizam também um procedimento próprio de investigatório. Me fugiu da mente aqui, mas até o final da aula eu vou tentar aqui trazer à mente o que eles usam aqui, beleza? O juiz não tem poder investigatório, mas o que eu quero que vocês saibam aqui é que a presidência do inquérito policial, ele é do delegado de polícia, beleza? Professor, mas para que que o inquérito policial ele é instaurado? Basicamente para duas coisas, né? Aconteceu determinado fato delituoso, é de interesse da polícia saber quem cometeu e qual o crime foi. Autoria, quem é? Materialidade, o que foi, né? Por exemplo, um crime de homicídio, autoria é quem matou, a materialidade é o corpo, o corpo ali, né? Que está sobre o solo, que está em óbito ali, beleza? Então, principal ponto, pegue aí, principal fundamento do inquérito policial, o que o inquérito policial busca? Seria buscar autoria e materialidade, beleza? Buscar-se elementos informativos aí. Trata-se de procedimento de natureza instrumental, possuindo duas funções. Funções preservadoras, que é evitar instauração de processo penal infundado, temerário, né? E uma função preparatória, é fornecer elementos de informações ao titular da ação penal. Olha que interessante, quais são dessas duas funções essenciais do inquérito policial? É uma função preparatória, beleza? É uma função preparatória aqui, que é o que? Fala do Ministério Público, investiguei e a conclusão que eu cheguei foi essa, beleza? Realmente, fulano de tal, ele é autor aqui de determinado crime, conforme os elementos informativos escolhidos no áudio do inquérito policial. E preservadora, preservar que não se tenha um processo sem o mínimo ali de elementos informativos suficientes para uma condenação, etc, beleza? Aqui nós temos uma função, galera, nós chamamos função garantista, né? Vou apagar aqui, escrever errado, uma função de garantia, escrever garantista, mas vou escrever garantia. do inquérito policial, é que quando se instaura um inquérito policial, muitas, é de certo entendimento, de costume da sociedade, entender que o inquérito policial ele tem como único e exclusivo fundamento imputar determinado fato criminoso a determinado indivíduo, ou seja, se o indivíduo está sendo investigado, com certeza ele vai ser indiciado, vai ser processado e condenado. Não é bem assim, o inquérito policial também possui uma função de garantia, né? É garantir de que determinado indivíduo inocente ele também não receba a reprimenda do Estado, beleza? Ele não seja processado, ele não seja etiquetado aí pela sociedade como acusado, como condenado, beleza? Então, além dessas duas funções, preservador e preparatória, ele tem uma função também de garantia, beleza? É estabelecer de que se foi o autor do delito, beleza, que ele seja punido, mas se não for também determinado indivíduo que está sendo investigado, o delegado de polícia depois de todos os elementos escolhidos, ele chega à conclusão de que, olha, não é esse rapaz, né? Ele não vai dar o despacho de indiciamento, beleza? Ele não vai indiciar determinado indivíduo, então ele tem uma função de garantia, preservar os direitos fundamentais de determinado indivíduo, beleza? Então aqui nós falamos aqui das funções essenciais aqui da inquérito policial. Agora eu vou deixar esse apagador na minha frente que eu sempre estou procurando ele. Na minha frente ele está do meu lado e eu fico perdido. Vamos lá, deixa ele aqui agora. Agora eu te vejo. Bebe até um pouco d'água. Olha, qual que é a finalidade do inquérito policial? Já apontuei, mas coloquei aqui no slide aqui para ficar de melhor compreensão. Finalidade do IP, colher elementos informativos, afim, beleza? Afim separado, beleza? Que é um objetivo, não é afim junto, beleza? Mas é afim que é separado aqui, dica de português, beleza? de viabilizar o oferecimento da denúncia de modo a preencher os requisitos do artigo 395, inciso terceiro do Código de Processo Penal, qual seja a justa causa, funs, comícios, delíquitos, que nós falamos. Todavia, possui uma finalidade de garantia de modo a evitar que pessoas inocentes sejam injustamente processadas, função de garantia que eu havia falado para vocês aí e trouxe mais uma vez, beleza? Exerce também um papel fundamental para a decretação de medidas cautelares pessoais, patrimoniais, probatórios no curso do inquérito policial. Galera, isso aqui cai demais na prova? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, eu gosto de falar pouco, falar bonito, falar o que cai na sua prova. Isso aqui não cai, isso aqui despenca em prova, são características do inquérito policial. A primeira característica está no artigo 9º e ele é escrito, beleza? O investigado, testemunha, condutor vai sentar na frente do escrivão, ainda bem que delegado de polícia, vai coletivo de forma escrita, beleza? Aqui se utiliza o termo até datilografado, daquela era antiga da datilografia lá. hoje em dia, ele ainda é uma tendência a utilizar o meio de audiovisual, através de gravações, até mesmo com fins de garantir alguns direitos individuais, a não revitimização, então tem uma tendência nessa característica de ser relativizada, ser até substituída aqui por questões de audiovisual. aqui, uma vez gravada a oitiva, não precisa o delegado de polícia ficar perguntando novamente, já que tem gravado ali, ou então foi colhida determinada oitiva em sede policial, na hora que chega em juízo, o juiz consegue reproduzir aquilo ali, então está sendo relativizado um pouco essa característica do inquérito policial, mas ele ainda continua possuindo essa característica de escrito, galera, beleza? Grave essas características. O inquérito policial é dispensável, olha aqui, ele é interessante, pra caramba que cai em prova demais que o seguinte, o Ministério Público, o Ministério Público, diante de informações suficientes de autoria e materialidade, ele pode dispensar o inquérito policial, beleza? Tranquilamente, essa é uma característica de dispensável, ou seja, se o Ministério Público já tem prova suficiente de que determinado dividir autor de determinado crime, ele pode oferecer a denúncia sem que haja instauração aqui de um inquérito policial, beleza? Essa é a característica dispensável do inquérito policial. Então, se nós falamos o inquérito policial é indispensável para a propositura da ação penal. A questão está errada, porque o inquérito policial é dispensável, o Ministério Público, diante de provas, pode se desfazer aí do inquérito policial, fala, olha, não quero, beleza? Já tem elemento suficiente aqui. Seria aí o requisito da, ele seria dispensável. Embora ele seja dispensável, algo importante, já que você vai fazer prova aí pra polícia civil, eu posso dizer que mais de 90% das ações penais, das denúncias, tem como base o inquérito policial. Então, isso aqui é tão estratégia pra quem está estudando aí pra carreira de delegado de polícia, que em muitos estados aí tem a, o que nós chamamos de prova oral, né? Isso é questão de prova oral pra delegado de polícia. Fala, doutor, sobre a característica do inquérito policial, sobre a sua dispensabilidade, discorra um pouco pra mim. Ah, o candidato já vai agora depois de assistir essa aula. Excelência, uma das características do inquérito policial seria a dispensabilidade, ou seja, o Ministério Público, diante de informações suficientes de autor e materialidade, ele pode dispensar o inquérito policial e oferecer denúncias sem que haja um inquérito policial. Todavia, é importante pontuarmos que, né, embora tenha essa característica de dispensável o inquérito policial, mais de 90% das denúncias tem como base aí até mesmo um único e exclusivo inquérito policial. Beleza? Então, ele não é tão dispensável como se diz, né? Olha, top demais. Pegou? Escreveu? Agora reproduza. Galera, ele é sigiloso, beleza? O inquérito policial é sigiloso. Como eu havia falado, ele se submete ao sistema inquisitivo, beleza? E ele aqui é sigiloso. Não há aqui um respeito ao contrário de torneão para a defesa e não são todas as pessoas que têm direito de ter acesso aí ao autos do inquérito policial. diferentemente do que ocorre no judiciário. Que o que rege lá seria o princípio da publicidade dos processos. Qualquer um que chega lá tem direito de ver qualquer processo, salvo aqueles que correm segredo de justiça. Aqui no inquérito policial, não. O que vigora aqui, o que predomina aqui é o sigilo. Até mesmo porque imagine se todas as pessoas tivessem acesso ao inquérito policial, perderia a sua finalidade investigativa, de surpreender o autor de determinado delito. Só que esse sigilo aqui, anote aí, observação, se na sua prova falar assim, o sigilo no inquérito policial ele é absoluto, questão errada, beleza? Questão errada, porque esse sigilo não é absoluto, ele é um sigilo que ele é flexibilizado até mesmo pelo artigo 20 do CPP e artigo 7 do estatuto da OAB e suma vinculante 14. Tudo trata dessa sigilosidade do inquérito policial. O artigo 7 do estatuto da OAB estabelece que até mesmo semelhante aqui a suma vinculante de que o defensor ele tem direito a acesso a todos os documentos e provas já acolhidos e juntados no alto do inquérito policial. Ou seja, somente aquele juntado. As provas costumam falar assim, olha, o defensor ele tem acesso a todos os documentos juntados e aqueles que estão para juntar. Questão errada. Beleza? O defensor tem direito somente a acesso dos documentos já documentados. Beleza? Sigilo relativizado pelo acesso do defensor aos autos do inquérito policial. Beleza? Ele é inquisitorial. agora vou te dar um prazozinho de 5 segundos para falar por que ela é inquisitorial. Eu abordei lá no início da aula. Vamos. Inquisitorial porque não se submete a contraditória e ampla defesa. Beleza? Contraditória e ampla defesa não tem aqui na fase do inquérito policial. É o que nós chamamos de fase pré-processual. Outra característica aqui do inquérito policial. O inquérito policial ele é discricionário galera. O que é discricionário? O delegado de polícia ele pode seguir as investigações no rumo que ele entender achar melhor e mais frutífera para as investigações. O delegado de polícia na sua atividade investigativa ele não está vinculado a nenhum tipo de de norma estabelecida. Agora vai ser isso agora vai ser aquilo agora vai ser aquilo primeiro vai ser uma busca na casa depois vai ser uma busca na sogra depois não tem isso. Beleza? o delegado de polícia ele tem discricionalidade para conduzir o inquérito policial. Todavia também essa discricionalidade ela não é absoluta. Por que ela não é absoluta? Tem algumas situações onde o delegado de polícia ele vai necessitar de uma decisão judicial. Por exemplo no pedido de busca e apreensão o delegado de polícia ele não tem discricionalidade dele próprio agindo de ofício dá uma decisão determinando a busca a domiciliar na casa de determinado indivíduo. Investigador proceda-se aí a busca domiciliar a fim de encontrar algum objeto vinculado ao crime na casa de Tício. Beleza? O delegado de polícia não tem essa discricionalidade por conta própria. O que ele deve fazer? Ele deve fazer uma representação pelo mandado de busca e apreensão que vai ser submetido aí a um juiz que é o que nós chamamos de matéria de reserva de jurisdição que vai definir ou não essa busca domiciliar. Beleza? Então, essa discricionalidade aqui é uma discricionalidade relativa até mesmo pelas matérias com reservas de jurisdição. Ele é oficial, beleza? O inquérito policial ele é oficial. O que é oficial? Está lá no artigo 144 quais são aí as instituições que podem proceder ao inquérito policial. Basicamente, é a polícia civil e a polícia federal que exerce as funções de polícia judiciária. Beleza? investigativa tem o IPM em âmbito da polícia da polícia militar também que é de certa forma embora a finalidade dela na constituição é uma polícia ostensiva mas eles têm lá suas investigações próprias de crimes militares. Beleza? Ele é oficioso esse oficioso ele vem do termo ofício o delegado de polícia ou autoridade policial diante de uma informação de determinado crime diante da praia de determinado crime ele não pode ele deve instaurar inquérito policial beleza? O oficioso ele deve agir de ofício olha eu vi determinado prática de crime então agora eu vou abrir aqui o inquérito policial ele é indisponível ou seja o delegado de polícia aqui chove galera chove não pode arquivar inquérito policial se não estou a prova em falando assim olha que o delegado de polícia ele pode arquivar inquérito policial quando as investigações concluem que não houve crime ou que não olhem pra mim peguem façam uma observação e anotem delegado de polícia não pode arquivar inquérito policial beleza? polícia civil não arquiva inquérito policial isso é de competência do ministério público beleza? a única coisa o delegado de polícia pode fazer remeter o inquérito policial sem indicar uma autoria né porque não foi constatado o ministério público pede o arquivamento ao juiz que é tema de outra matéria beleza? outro assunto na verdade né ele é temporário galera essa temporariedade do inquérito policial aqui a regra no código de processo penal ainda vigorando é de que o inquérito policial em se tratando de pessoa presa beleza? prazo pra concluir as investigações 10 dias beleza? 10 dias em se tratando de pessoa solta 30 dias mais a frente eu coloquei um quadro aqui tem todos os artigos é uma aula mais completona mas aqui é dicas pontuais né pra investigadora polícia civil da Bahia é aula pontuais então aqui eu vou abordar só alguns artigos e tem um quadro lá na frente por quê? porque professor então em todos os crimes em todos os crimes será o prazo será de 10 dias pra concluir as investigações de pessoa presa e 30 dias solta não beleza? não essa não é a regra beleza? por exemplo na lei de drogas na lei de drogas o prazo de tratando de pessoa presa é 30 dias pessoa solta 90 então isso vai variar de acordo com com leis especiais que regem até nas crimes na polícia federal também o prazo é outro de crimes federais né então crimes contra a economia popular o prazo é outro então eu tenho um quadro mais a frente ele explicando um pouco melhor sobre isso galera vocês anotarem aí imagino que tenha anotado né porque que a galera que tá com sede de aprovação isso é importante demais não deixe passar nada beleza? observações a todo vapor chega na hora da prova reproduzir galera quero notícias hein quero notícias forma de instauração do inquérito policial beleza? quem tem aptidão para que se requeira a instauração de inquérito policial em tratando de ação penal pública incondicionada o delegado ele pode diante da prática de um fato criminoso ele pode agir de ofício beleza? instaura a inquérito policial de ofício mediante requisição do juiz pode se a própria vítima se dirige a um juiz e fala olha eu fui eu fui vítima de um crime beleza? e o juiz ele constate que se trata de ação penal pública incondicionada o juiz ele não vai estar agindo ferindo aí o policial contratar vai estar só remetendo o fato vai colher lá para o delegado investigar beleza? embora haja divergência mas seria essa a vítima se comparece ao próprio juiz e fala olha eu fui vítima de tal crime o juiz constate vai pegar vai pedir para que o escrivão colhe o relato e vai mandar para a autoridade policial instaurar a inquérito policial e investigar beleza? mediante a requisição do ministério público requerimento do ofendido que vai direto a uma delegacia mediante notícia crime denúncia anônima depois de uma diligência prévia e tal e a PFD nas ações penais públicas condicionadas a hipótese já muda beleza? tem que haver requerimento do ofendido caso o ofendido ele não vá até uma delegacia de polícia mas vai até o ministério público e fala e fala assim olha eu fui vítima de um crime tem interesse em representar o ministério público de cara pode até mesmo fazer um acolher uma representação dela e requisitar a instalação de inquérito policial para o delegado de polícia aqui é bem tranquilas galera agora eu vou comentar alguns artigos com vocês aqui bem pontuais bem pontuais mesmo porque na verdade nós já falamos dentro daquela análise conceitual tudo que os artigos eles falam mas eu quero ensinar vocês a analisar os artigos ter um olhar mais clínico mais cirúrgico para o artigo e saber ali grifar aquilo que é importante olha o que diz o artigo 4 a polícia judiciária meus grifos são polícia judiciária será exercida por quem? por autoridades policiais beleza quem são autoridades policiais delegado de polícia de suas respectivas sem conscrição e terá por fim qual que é a finalidade apuração de infrações penais e de sua autoria beleza autoria quem praticou beleza quem praticou aqui quando nós falamos de infrações penais galera quando nós falamos de infrações penais aqui é um conceito genérico beleza é um conceito genérico que abrange tanto o crime quanto as contravenções penais vou dar uma pausa aqui para o intervalo para vocês tomarem um café escritar o corpo para nós continuarmos aqui Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Doutor, eu quero essas diligências CIDADE NO BRASIL 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 Valeu!